Oi gente, tudo bom? Tá Eu fiz essa caixinha aqui Com pátina Essa é uma pátina diferente Vocês vão ver aí no vídeo Que ela é uma pátina bem diferente Coloquei esses pezinhos Vem, ó Aqui a parte da frente Tá? Fiz uma textura Colei umas florzinhas Colei, não sei se dá pra vocês verem Os estrais aqui E aqui essa parte aqui de baixo Eu mostro no vídeo como que eu recortei Mas esse Essa parte no meio Eu fiz aqui, ó Um papel de Petwork, recortei Né? Coloquei lá no meio E por trás Eu colei Tem assistência aqui, ó Eu colei esse Esse bandanapo aqui pra Decupagem Eu colei ele numa cartolina Pra ele ficar mais fino, ó Tá vendo? E coloquei ali atrás Pra gente Poder enfeitar a peça Então Esse é o passo a passo De hoje Tá? Uma pátina bem legal, ó Olha embaixo como ficou legal Bem legal Uma pátina bem diferente Eu adorei Ficou muito legal Então É isso aí, gente Vamos lá aprender Como é que faz essa caixinha Bom, turminha Vamos começar aqui Pelo fundo da caixa, né? Que é essa pátina Que eu fiz aqui Tá vendo? É só a lateral da caixa Então Eu deixei um pedacinho aqui Pra vocês verem Como que eu fiz Tá? Então aqui eu usei O verde água O amarelo cádimo O rosa O azul celeste E o amarelo ocre Tá? Então verde água Amarelo Rosa Azul celeste E amarelo ocre Eu usei essas cores aqui E passei no fundo também Não tá na mesma ordem Que aqui Tá meio aleatório Tá vendo? Mas não tem problema não Só que é uma pátina mesmo Então Quase nem vai dar pra perceber Dei uma de mão de branco No fundo Por conta das cores claras Mas você não precisa Você pode pintar direto E depois você dá mais uma de mão Então fica a seu critério Se você quiser passar de branco Com o branco Com o branco eu dei uma de mão só Se você pintar direto no MDF Você vai ter que fazer Duas de mão Então Vamos lá pegar A tinta agora Eu usei Pra passar por cima Eu usei essa cor aqui Não dá pra ver Mas o nome dela É Areia 070 Tá? É da tinta PVA Glitter A marca Mas vocês podem pegar A cor Areia De alguma outra marca Pra ficar nesse mesmo tom aqui Então Vamos passar aqui Pra vocês verem Pode passar por cima mesmo Tá? Não tem problema Que ele tá cobrindo Você vai falar Nossa, mas você pintou tudo Você vai Vai cobrir tudo de novo É isso mesmo Aí eu fiz uns Uns veinhos aqui Peguei um preguinho E uma régua E fiz uns veinhos aqui Esse aqui eu dei duas de mão Tá, gente? Se você quiser colocar branco Você até pode pôr branco Mas aí fica a seu critério, né? E essa tinta aqui Eu diluí ela um pouquinho Com água Não muito Coisa pouca Eu vou esperar secar Eu vou dar duas de mão E a gente continua Beleza? Caixa já deu uma secadinha Dá pra gente continuar Então ela ficou Assim Tá? Vocês lembram como tava antes Tudo colorido Com uma buchinha Buchinha De cozinha A gente lava a louça O que a gente vai fazer? Você vai vindo aqui, ó Tirando A tinta, ó Buchinha Umedecida, tá? Levemente Umedecida E aí você vem com o pano E passa aqui, ó A quantidade que você vai fazer isso É Com você Tá? Você que sabe o tanto que Você quer Se quer mais Se quer menos Aí é com você E você não vai tirar Tudo Você vai tirar Só Algumas partes, né? Vai tirar tudo Tudo E aqui também Como aqui é menor Então a posição Que eu vou mexer nela É diferente Vem com o pano Puxa também Vou passar um paninho Mais seco aqui O certo Como ela tá meio úmida Por causa da bucha É esperar secar Mas eu não vou esperar Porque a gente precisa fazer O passo a passo Vocês vão pegar uma lixa Bem grossa, tá? Ó, essa é de número 50 Eu comprei da marca Norton Mas vocês vão pegar uma lixa bem grossa Essa é a 50 E você vai vir aqui, ó Arranhando a caixa Então ela é grossa mesmo, tá? Ela tem que arranhar Desgastar toda a caixa, ó Tem que esperar secar Eu falei pra vocês Porque como a tinta tá molhada Ela vai A tendência, o que que é? É ela grudar na lixa, né? Porque ela vai Umedecer a lixa Vai grudar na lixa Então, por isso que vocês têm que esperar ela secar E aí, ó Vocês fazem isso, ó Vocês vêm Desgastando a peça Tá? Quantidade a gosto De vocês É pra aparecer mesmo O MDF Embaixo Tá? E aqui na lateral A mesma coisa Nunca assim Tá, gente? Sempre Nesse sentido aqui Tá vendo? Tá vendo, ó Tá vendo, ó A tinta vai grudando tudo na lixa Por isso que vocês têm que esperar lá Dar uma secadinha E eu fiz todo esse processo aqui, ó Ficou bem desgastado mesmo É uma pátina diferente, né? A gente tá Todo mundo tá acostumado com o tipo de pátina Essa aqui já é diferente Aí com o pano Levemente Umedecido Não muito, tá? O pano tem que tá levemente umedecido Você vai pegar Ó Você vai passar aqui dentro Ou no Como você quiser Não precisa ter medo, não Pode vir aqui, ó Sempre lembrando que tem que fazer isso no mesmo sentido Que tal os veios, né? Sem medo, tá, gente? Porque o já envelhecedor tabaco Ele já é meio úmido, né? E Quando você Deixa aí o pano um pouco umedecido Ele fica mais ainda Então você não precisa ter medo, não Tá? De pôr no pano E de passar Pode Pode pôr direto Pega um tantinho, ó E já Medo lá Tá? Sem medo Se quiser mais escuro Só esperar dar uma secadinha Você vem com o pano e Joga de novo E eu vou escurecer aqui também, ó Essas laterais aqui, ó Aí aqui, gente Eu fiz Uma coisa Tá? Pra deixar ele um pouquinho mais forte Eu peguei um pouco do Do já envelhecedor tabaco E eu fiz assim, ó Ele fica meio com uns risquinhos Eu tô Com um pano de prato Deixa eu virar aqui Ele é pra ficar com esses riscos mesmo Tá? E assim que eu fiz aqui a lateral da caixa Ele é pra ficar com esses riscos Tá? Não precisa espalhar Ele é pra ficar com esses Com esses riscos aqui Porque assim ele fica com aparência, ó De madeira mesmo Tá vendo? E agora vamos Terminar o lá de cá, né? É que pode iniciar, ó Sem medo Pega o gel envelhecedor tabaco E Taca lá Aí agora que eu já espalhei Agora vamos fazer Aquilo que eu falei pra vocês Vamos Passar o gel Pra ele ficar Aqueles veinhos Porque esse efeito aqui, gente Ele só dá por causa do pano de prato Isso aqui é um pano de prato Então Por conta do pano de prato Que ele dá esses Efeitinhos Então você vem passando E ele vai ficar esses risquinhos Toda a peça Vou tentar mostrar pra vocês Bem de pertinho Vocês estão vendo? Esse efeito Desses riscos Que estão aqui É o da Do gel Tá? Ó Toda a lateral Ele ficou bem Bem gastinho Que ele é pra ficar assim Então vamos deixar secar agora E lembrando que depois que eu pintei Assim que eu pintei Eu com um preguinho Ou um estilete Eu peguei uma reguinha Fiz uns veiozinhos da madeira Tá? Como os veios não estão muito fundo Ele não aparece muito aqui não Mas Esse é o resultado aqui Viu? Vou esperar secar agora Bom, minhas amigas Enquanto seca a caixa Pra gente dar continuidade lá Eu vou fazer aqui a parte de cima Vou colocar um pouquinho do gel aqui Eu vou usar o gel envelhecedor tabaco Da True Colors E vou usar esse extenso aqui Com o pito lá, né? Lógico Essa cor que tá aqui Não dá pra dizer que cor que é Porque Eu peguei o amarelo ocre Eu queria essa cor E eu não tinha essa cor Então eu peguei o amarelo ocre E fui acrescentando branco Até ele chegar nesse tom aqui Então Vocês Podem ver alguma cor aproximada Ou um beijinho Beige também dá certo Mas eu queria essa cor Como o amarelo ocre Era muito escuro Então eu só fui acrescentando Um pouco mais de água E com o gel envelhecedor tabaco Nós vamos preencher tudo isso aqui Não precisa fazer muito forte É somente um sombreado Essa parte do meio aqui Não precisa se preocupar muito Porque você vai colocar um Fazer uma colagem aqui, né? Vai pôr um papel aqui Então Faz muita diferença não Então Então é mais pra Preenchimento mesmo Tirando o excesso de tinta Sempre Nunca esquece de tirar o excesso de tinta Fazer o lado de cá agora Pronto Vamos pôr mais algumas flores ali também Eu não tô me preocupando muito Com esse meio, gente Porque eu vou Colar uma figura aqui, né? Aqui no meio, ó Tá vendo? Então por isso que eu não tô me preocupando muito Tá? O meu ficou escuro ainda De vocês pode Ficar mais clarinho ainda Ó Pega aqui o gel Essa aqui na lateral toda Legal a gente usar A parte das flores Pra ele dar essa destacada aqui De ter alguma imagem, né? Alguma Alguma arte Alguma coisa Nós vamos fazer isso aqui Toda a lateral dele Não precisa se preocupar Em ficar muito certinho Isso é só um preenchimento Então Não tô nem fazendo movimentos circulares Cês tão vendo? Tô fazendo um movimento de vai e vem Por conta da imagem que tá aqui Porque se eu fizer movimentos circulares Ele vai ficar enroscando Tô fazendo vai e vem mesmo Mas aí fica A seu critério, tá? Como você achar que é melhor Pra você Você faz A sua foto aqui Pronto. Já preenchei a bordinha toda. Tá, ó. Então, tá aqui toda a borda preenchida. E a superfície. Com o próprio pincel, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma escurecida. Aqui, anteriormente, eu fiz o quê? Eu peguei uma buchinha. Buchinha dessas de lavar louça. Molhei no já envelhecedor tabaco. E vim preencher na lateral. Então, gente, eu vim fazendo toda essa lateral aqui, tá? Como esse papel, ele era muito rosa, dá pra ver aqui. E a minha esponja tava um pouquinho umedecida, que eu umedeci ela, eu espalhei no papel todo. Pra ele ficar bem forte. E esses desenhos que vocês estão vendo aqui, ó, esse formato aqui, eu tenho umas tesourinhas. Vocês devem conhecer, quem mexe com artesanato conhece. Que elas têm esse formato, tá vendo, ó? No meu caso, eu usei essa aqui. Tem o desenho aqui em cima, ó. Marcando. No meu caso, eu usei essa. Tá vendo, ó? Que ficou assim. Eu usei essa tesourinha aqui. Ó, pra vocês verem, né? Pra poder fazer essa lateral aí do desenho. E esse desenho aqui, isso aqui é um guardanapo pra decopagem. Que eu colei numa cartolina branca, pra ele ficar duro. Tá vendo, ó? Depois que ele secou, com a mesma tesourinha, eu também recortei essa borda aqui. E vamos... Forçar aqui a sombrinha na lateral. Eu tô fazendo com o pituá mesmo, porque ele tá quase seco. Vocês podem fazer com o batedor. Você pode vir com o batedor aqui, ó. Fazendo. Você pode vir com o pincel. Fica a seu critério aí, o que você achar melhor. Eu tô fazendo com o pituá mesmo, ó. Vocês estão vendo que com o pituá dá pra fazer. Que a gente vai escurecer essa borda aqui. Pra ela se destacar, né? Se não... Não aparece aqui. Pronto. Feito isso, agora a gente vai colar aqui, ó. Tá? Pegar a cola branca, passar nela e vamos colar. Cola, né? A cola, quanto mais grossa, ela melhor. Tá, gente? Quanto mais água, o pano não vai ficar legal. O papel, aliás, não vai ficar legal. Então, eu vou jogar minha cola aqui, ó. Essa cola que eu estou usando, ela é muito boa. Tem a cascoresse, que é boa. E tem essa aqui. Cola branca atelier. Pra madeira, papel, cortiça, adesivo. Ela é muito boa, tá? É da Acrilex. Com o rolinho, nós vamos agora espalhar essa cola. Pra que ele pegue bem nos cantinhos. Se precisar passar mais, a gente faz. O importante é pegar bem nessas pontinhas aqui, ó. Que é pra elas não soltarem. Vou passar mais um pouco aqui, porque é pra ele pegar bem. Não faltar cola. Ó. Então, vamos pôr bem lá no melhinho. Centralizar aqui. Bem. Vocês não estão vendo, mas meu gato tá lá. Com a pontinha da pata puxando o pincel. Aí, agora a gente vai colar a parte de cima. Ó lá, gente. A patinha. Ó que danadinha. Vai grudar todos os teus pelos aí, você vai ver, moleque. Agora a gente vai colar a outra parte de cima. Nós vamos pegar lá de novo. Hoje é o mesmo processo. Vamos passar cola. Essa cola aqui é muito boa, gente. O papel não fica com bolha, não fica levantando. Ele fica bem... Bem fechadinho, bem legal. Ó, pega o rolinho. E espalha. Esse outro de cima aqui, que tá a imagem dessa moça, eu fiz com... É papel de scrapbook. Né? Esse de cima. Então, vamos agora centralizar ele aqui também. Acertar ele. Isso. E agora a gente dá uma apertadinha. Olha, vocês não conseguem sentir, mas essa cola que eu uso aqui, o papel já tá bem firme aqui. Passar a colinha bem na ponta, ele não levanta mais. E agora, eu vou fazer aqui, de atravessado, a gente vai colocar algumas texturas, tá? Então, eu vou pegar a textura lá pra vocês verem, a gente já volta. Como sempre, minha massa preferida que eu uso. Eu só uso essa massa, tá? Essa massa aqui, gente, não sei as outras, mas com essa, eu tenho uma dica muito legal pra vocês. Vocês podem pegar um saquinho assim, transparente? Porque, às vezes, a gente não tem chipboard, né? Vocês podem pegar um saquinho assim, transparente, ou uma sacolinha de mercado. E você pode pegar e fazer a sua textura em cima da sacolinha. Isso só dá pra fazer na sacolinha, tá? E você faz a sua textura em cima da sacolinha. Porque se você, depois que secar, você puxar, ele sai. Então, às vezes, a gente tem algum lugar que a gente quer preencher e tá ruim. Tem que ficar esperando secar, você pode montar. Depois, você cola. Ou, senão, você não precisa nem tirar. Você, como já é transparente mesmo o plástico, né? Se você fizer num saquinho transparente, você só corta em volta e cola lá em cima. Porque ele vai ficar bom do mesmo jeito. Então, eu tenho esse extenso aqui, de coroas, né? Esse extenso aqui, ele é da Joia. Depois eu vou passar o código pra vocês. E tenho esse extenso aqui, dessa piramidezinha, que ela é da... Lito Arte. Essa é da Lito Arte e essa é da Joia. E eu vou fazer uma textura por cima do papel. Então, vamos lá pegar a massinha pra textura. E, ó... Eu vou fazer, ó... Por cima do papel mesmo. Sem medo. Tem um lado aqui que é... Um pouquinho mais alto. Você pode passar um pouquinho a mais, né? Por causa do... Do papel. E aí, você vem tirando devagarzinho. Pronto. Agora, eu vou fazer com essa coroa. Vou colocar ela aqui. Pronto. Tá? Não tem problema você fazer com... Assim, em cima do papel. Porque depois a gente vai pintar com uma tinta metálica. Então, não sai, tá? E aqui em cima, ó... Eu tenho esse arabesco aqui. Acho que eu vou botar um maior. Um pouco maior. E eu vou colocar... Esse arabesco aqui. Um menorzinho. Deixa eu ver. Acho que o menorzinho fica mais delicado, né? Fica tão grande. Esse arabesco aqui, ele é da Opa. Depois eu também vou passar o código pra vocês. Pronto. Agora, eu vou esperar secar todas essas texturas. Depois que secar todas, a gente vai fazer uma sombrinha aqui do lado. Deixa eu pôr... Deixa eu pôr mais uma coroa aqui. Não. Pôr aqui. Pôr mais uma pequenininha aqui. Pronto. Deixa eu ir agora. Não sei nem se eu vou pintar de dourado, porque ele ficou tão bom assim. Vamos esperar secar, né? Pra gente ver o que eu vou fazer. Então, vamos esperar secar agora. Depois a gente volta e continua. Legal, né? Nós estamos quase acabando essa tampa. Já secou tudo. Eu coloquei uns estrais aqui, ó. Vendo na ponta da coroa. No vestidinho dela. E na asa. E pra completar agora... Tem umas florzinhas aqui. Eu vou jogar um pouco de cola quente aqui. Tá vendo? E vou colocar essas flores aqui, ó. Aqui, aqui perto de casa, que é uma loja de... artesanato. As florzinhas eu comprei lá. Então, vou pôr aqui embaixo também. Mesma coisa. Vou pôr a florzinha aqui. Vou fazer as outras duas aqui. Pronto. Só uma gotinha na ponta. Uma gotinha na ponta pra eu colar esta. Uma gotinha na ponta e uma gotinha na outra ponta aqui embaixo. Vou tirar de cima da tábua pra vocês verem que a tábua é quase da cor da peça, né? Então, ó. Ela ficou assim, gente. Eu pus aqui, ó. Na parte de baixo, esses pezinhos. Como eu não vou colocar peso aqui dentro, não é necessidade de parafusar. Eu só colei. Colei com... Não colei com cola quente, colei com silicone. Tá vendo? Ó. E... Está pronta a caixinha, ó. A lateral dela. E a parte de cima. Eu vou pegar aqui de outro ângulo pra vocês estarem vendo. Então, é isso, minhas queridas. Olha, a caixinha ficou pronta. Toda a lateral dela. Toda a lateral dela. Parte de cima. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado dessa caixinha aqui, agora, terminada. Tá bom? Beijo, então. Ficam com Deus. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Tchau. Tchau.